Senhor Jesus, pelo poder da tua Santa Cruz, faça de mim instrumento da tua palavra. Querida família Gerando Vidas, queremos orar por você, pela sua família, por todas as suas intenções. Levar ao coração do Pai, nossas dores, nossas alegrias e dificuldades. Deus, deixe aqui seu pedido de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Meditando o Santo Evangelho Efésios, capítulo 6 A luta contra o mal, enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. Assim, empregando todos os meios, continueis firmes, ficais pôs de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova, a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendidas do maligno. Enfim, põe o capacete da salvação, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Nesse evangelho de hoje, a palavra de Deus é bem clara. Precisamos estar sempre revestidos de oração, para que nós possamos ser firmes, para que o inimigo fique bem longe de nós, das nossas casas, das nossas vidas, daqueles que amamos, e que a Tua graça também, Senhor, possa chegar até nós. Pai querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos ser fortes em nossas dificuldades do dia a dia, de cada instante. Pai querido, Pai amado, nesse momento te peço, por todas as pessoas que se recomendam nossas orações, por nossas famílias, nossos filhos, pela nossa família gerando vidas, por todos aqueles que se encontram desempregados, por todas as pessoas que fazem as suas inscrições, tentando uma oportunidade de trabalho, que elas possam, Senhor, conseguir esse trabalho, para que elas possam recobrar a Sua dignidade da Sua família. Senhor Jesus Cristo, tira da mente de cada uma delas todo o espírito de destruição, que o Senhor possa estar sempre presente, em cada casa, em cada lar. Senhor Jesus Cristo, também te peço por essas guerras lá de fora, Senhor Jesus Cristo do mundo, devolva a Sua paz, devolva a esperança às pessoas, acaba com as Suas mortes, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser instrumento da Tua Palavra, que nós possamos ser fiéis, que nós possamos ser verdadeiros no Teu Evangelho, querido irmão, querido irmão, Deus é do tamanho da Sua fé, creia, Ele vai transformar a Tua vida, Ele vai fazer coisas novas, creia sempre. Senhor Jesus, que o Senhor possa me fazer instrumento na vida dessas pessoas, transforma a vida de cada irmão, querida família, gerando ouvidas, a alegria do Senhor, seja a nossa força, deixa aqui seu pedido de oração, tenham todos uma semana abençoada, fiquem com Deus. Amém. Amém.